A presença de nomes de pessoas importantes marca a trajetória de uma cidade. Ruas, avenidas, praças e outros espaços costumam homenagear pessoas que tiveram trajetória importante, marcaram a história por um ou vários motivos. Na UFPR, que pode ser comparada a uma cidade com milhares de habitantes, isso também se repete. Por exemplo, ninguém nega que homenagear Vitor Ferreira do Amaral com o nome da maternidade que marcou a sua trajetória além da fundação da universidade é um ato justo e necessário. Mesma coisa podemos falar a respeito de Nilo Cairo, Dom Pedro I, II, João José Bigarela e tantos outros que de uma forma ou de outra estão presentes no cotidiano da nossa universidade. Agora, o que dizer quando a trajetória de uma pessoa fez história e foi única, mas passou despercebida ou fez questão de não ser notada? Esse é o caso de Enedina Alves Marques. A engenheira, formada na UFPR e dona de uma biografia incrível, foi descoberta apenas recentemente. Pioneira em praticamente tudo. A figura dessa mulher negra sorridente em alguns dos poucos registros existentes ganhou destaque e protagonismo em algumas iniciativas. Uma das primeiras foi em 2015, quando a UFPR inaugurou uma placa em homenagem a ela no prédio do setor de tecnologia do Centro Politécnico. O evento contou inclusive com a presença de familiares de Enedina. Nesse ano de 2023, a homenagem também ganhou o espaço externo do campus. Durante o Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um mural de grandes proporções traz a mesma imagem de Enedina sorridente, trazendo ao fundo as principais obras nas quais ela colaborou na construção. Mas o legado e a presença da primeira engenheira negra brasileira não ficará somente entre os muros da UFPR. Em breve, Enedina também ganhará o calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba, na forma de uma estátua. Ela ficará sentada em um banco e será possível não só visitá-la, mas também se sentar ao lado dela e até dar uma espiadinha no livro que ela está lendo. O artista por detrás dessa obra é Rafael Sartori, que finaliza os últimos detalhes da escultura no Ateliê de Esculturas e Fundição do Memorial Paranista, que fica no Parque São Lourenço. Observar o trabalho dos artistas e profissionais nesse lugar é como estar em uma oficina mágica, na qual, aos poucos, várias figuras vão ganhando forma. No caso de Enedina, a escultura passou primeiro por um protótipo em barro, que foi a base para escultura em bronze que, depois de vários processos, vai sendo montada. Quase como o legado de Enedina. Eu confesso que foi um trabalho que me deu bastante satisfação e, de certa maneira, a gente acaba acolhendo ali quase como um filho, porque a gente vai conhecendo a história da pessoa e a gente vai se identificando, a gente vai criando uma empatia pela história e pelo que ela viveu. Ela, com certeza, era uma personalidade e eu acho que ela se impôs pela personalidade dela. Então, tem uma foto que eu gosto muito dela, das poucas fotos que eu consegui pegar como referência para o trabalho, que é uma que ela está num duto da construção da usina lá com a Pivari Cachoeira. Tecnicamente, eu não sei descrever o que é esse duto, mas era um tubo, um túnel, e ela está posando na foto só ela de mulher ao lado de vários homens. E ela está sorrindo na foto e a postura que a gente vê, ela transmite na foto ali é a segurança, é uma altivez de quem está à vontade onde está, que eu tenho certeza que não foi fácil nem o reconhecimento e nem a trajetória dela até ali, mas ela se colocou lá numa posição natural. Então, isso aí transcende, isso aí a imagem transmite, e a história dela foi só corroborando essa percepção que eu tive através das imagens. A universidade era um lugar elitista. Mesmo para as mulheres mais ricas da sociedade, estudar por ali estava fora dos planos. Porém, Enedina conseguiu não só superar o preconceito, mas também as questões econômicas. Trabalhou como professora e doméstica para pagar o curso preparatório para a universidade. Nos bancos da então Universidade do Paraná, se formou engenheira em 1945. Lógico, a única mulher da turma. A primeira engenheira negra do Brasil. Ela tinha dificuldade porque ela tinha dificuldade de comprar os materiais, então ela copiava muita coisa à mão. O horário para estudar era à noite, depois que as crianças dormiam, né? Então, sofria muito preconceito por ser mulher e negra na faculdade. E depois que ela se forma, em 1945, essa luta não para, sabe? Porque ela não consegue ser um emprego de engenheira imediatamente. Ela vai trabalhar como auxiliar na Secretaria de Viação de Obras Públicas, né? No estado do Paraná. E depois, cinco anos depois, eles abrem um concurso. E aí ela passa no concurso, só aí que ela passa a ser engenheira. Enedina trabalhou na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Paraná. Colaborou na construção do Colégio Estadual do Paraná, na Casa do Estudante Universitário e também na construção da usina Governador Viriato Parigô de Souza. A construção é considerada a maior central hidrelétrica subterrânea do país. Isso porque as algas do rio Capivari foram desviadas por dentro da Serra do Mar, ao longo de 15 quilômetros. Uma transposição complexa e muito difícil de ser realizada. Mas nada impossível para Enedina Alves Marques, que já havia superado tantos desafios. Apesar de ter sido brilhante em muitos aspectos, o final da vida de Enedina não trouxe o reconhecimento merecido. Para nós, mulheres negras, o que mais chama a atenção é que, apesar da Enedina ter conseguido esse sucesso profissional como engenheira, ela morreu em 1981 extremamente solitária. Ela tinha um apartamento de 500 metros quadrados no centro de Curitiba. Ela tinha condição econômica, financeira, mas ela não conseguiu acessar a elite, os clubes de Curitiba. O afeto é tão importante quanto a parte econômica. Tem algumas pessoas que até falam que o afeto é a tecnologia da sobrevivência. Alguns cantores falam isso. E aí a gente percebe que para Enedina faltou isso, sabe? Ela tem então toda essa trajetória brilhante na faculdade de engenharia, depois nos projetos, mas na vida pessoal. Ela foi extremamente... Ela viveu muito isolada, né? Mas é a partir da busca e da pesquisa de professoras como Claudemira que o legado de Enedina aos poucos vai ganhando outras formas. Além da placa, da estátua e do muro, a trajetória dessa figura se torna também inspiração e ensino na sala de aula. O projeto de extensão da UFPR Meninas e Mulheres na Ciência procura resgatar o legado de cientistas brasileiras. A ideia ganhou força na pandemia, quando a professora Camila e outras integrantes do projeto viram a necessidade de criar conteúdos que pudessem ser usados quando não havia a possibilidade de ensino presencial. Criaram quebra-cabeças e outros jogos educativos, que possibilitaram aos professores ensinar um pouco da trajetória de cientistas mulheres de destaque internacional, como as vencedoras do Prêmio Nobel, Mari Cury e Dona Strickland. Mas o projeto também aborda a vida e trajetória de cientistas brasileiras. Estão ali talentos como a antropóloga Lélia Gonçalves, a astrônoma Catemari Rosa e, é claro, Enedina Alves Marques. Também é um dos objetivos que a gente almeja, falar de mulheres cientistas para pessoas que não necessariamente têm formação no campo científico, não necessariamente pessoas que estão circulando pelos espaços da academia, pelos espaços educativos, mas pessoas que transitam por diferentes locais da sociedade e, assim, a gente possa, de fato, trabalhar com uma perspectiva de popularizar mulheres cientistas. Porque a gente sabe que o repertório das pessoas, de maneira geral, ainda é um repertório muito baixo sobre mulheres cientistas. A gente também sabe que há um estereótipo fortemente disseminado de quem é a pessoa cientista. E, nesse estereótipo, nós, mulheres, não estamos caracterizadas como tal. Então, a gente tem trabalhado também numa perspectiva de superar esse estereótipo de quem é a pessoa que faz ciência, o que é fazer ciência, quais áreas do conhecimento estão envolvidas quando a gente fala de produção de conhecimento científico. Então, a gente também trabalha numa perspectiva de romper esse estereótipo de quem é a pessoa cientista e de dar visibilidade, reconhecer e valorizar o trabalho de mulheres cientistas para que, assim, elas possam ser popularizadas. Os jogos ganharam versão física e percorrem, hoje em dia, escolas públicas e privadas não só do Paraná, mas de outras regiões do Brasil. Sempre com esse mesmo espírito. Acender a inspiração pela ciência nas novas gerações. Quando a gente vai falar dessas mulheres nas escolas, nos outros espaços que a gente tem circulado, a gente procura, justamente, falar desses episódios. Então, a gente fala dessas mulheres, fala uma mini-biografia, porque não é possível, assim, dentro do tempo que a gente tem, de entrar num nível de detalhamento e de aprofundamento, mas a gente procura, justamente, mencionar quais foram os principais feitos dessas mulheres, qual foi a contribuição que essa mulher deixou, que essas mulheres deixaram, que elas ainda estão trabalhando para o desenvolvimento social, econômico, científico, tecnológico, enfim. Então, a gente passa por todas essas dimensões da sociedade, falando de exemplares de mulheres cientistas em todas as áreas do conhecimento e demarcando os seus feitos mais importantes. Esse prestígio para a memória da Enidina está um pouco dentro desse contexto, de esse apagamento que foi dado. E, hoje em dia, é preciso, então, fazer justiça a essa memória, não só dela, de outros intelectuais, mulheres e homens, né, que fizeram tanto pelo Estado do Paraná, né, e merecem, então, esse reconhecimento. De peça em peça, a figura de Enidina vai ganhando seu espaço na sociedade. Um reconhecimento que levou muito tempo, mas que, aos poucos, vai projetando no futuro um legado que, esse mesmo tempo, dificilmente poderá apagar.